Triste de quem, sem ninguém, na hora da partida Mas quando um homem de bem morreu por ser o líder Nasce uma estrela no céu, é mais uma estrela no céu Porque um homem morreu, clamando a beleza da vida Não morre um homem, sua morte em paz Se não amou, se não sofreu pelos demais Descansa em paz Quem na vida foi um lutador Descansa em paz Quem morreu por paz e amor Triste de quem, sem ninguém, na hora da partida Mas quando um homem de bem morreu por ser o líder Nasce uma estrela no céu É mais uma estrela no céu Porque um homem morreu, clamando a beleza da vida Não morre um homem, sua morte em paz Se não amou, se não sofreu pelos demais Descansa em paz Quem na vida foi um lutador Descansa em paz Quem morreu por paz e amor Descansa em paz Quem morreu por paz e amor Descansa em paz Quem morreu por paz e amor Descansa em paz Quem morreu por paz e amor Descansa em paz Quem morreu por paz e amor Descansa em paz Quem morreu por paz e amor Descansa em paz Descansa em paz Quem morreu por paz e amor Descansa em paz Que morreu por paz e amor Descansa em paz Descansa em paz